O Amazonas registrou um aumento preocupante de 350% na exploração de madeira durante os anos de 2013 e 2019. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o Imaflora. O aumento foi puxado expressivamente pelos municípios do sul do estado, como Lábrea, Manicoré e Novo Aripuanã. Os pesquisadores apontam que há uma migração da atividade madeireira em três regiões da Amazônia. O sudeste da Amazônia, o oeste do Pará e o extremo noroeste do Mato Grosso. Deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1 e também nos acompanhe em nossas redes sociais. Obrigado por assistir.